Olá, olá boas, welcome, sejam bem-vindos, eu falei inglês, sejam bem-vindos ao meu canal Artes é a Penta e vocês podem me encontrar no YouTube e em qualquer lugar na social media, Facebook, Instagram, hoje vamos falar sobre, vamos falar sobre celebrações, é um quadro que eu fiz para uma senhora inglesa, através de uma amiga que fez o pedido e o quadro é para Jenny, ela vive em Londres, na zona de Westminster e para quem estiver interessado em oferecer um quadro a pintura ao óleo como presente de aniversário para alguém que fez anos ou vai fazer anos, como para um amigo, alguém familiar, entre em contato comigo, vocês encontram os meus contactos no YouTube ou aqui mesmo, aqui no vídeo, encontrarão os meus contactos, entre em contato comigo e eu farei um quadro assim como eu fiz para entregarem à pessoa quem vocês querem façam envios para a Europa e façam envios não só para o Reino Unido, para qualquer lugar e vou-lhes mostrar o quadro que eu fiz da Jenny aqui está como podem ver tem alguns efeitos tem alguns efeitos são brilhantes são brilhantes portanto eu faço o quadro todo com pintura a óleo em primeiro portanto o quadro é todo é todo pintado é todo pintado a óleo e só depois da pintura toda feita eu posso usar alguns brilhantes que é o que eu faço e portanto ahm se alguém estiver interessado entre em contato comigo e por favor não se esqueçam de deixar aí o vosso like ficarei muito contente tudo de bom até a próxima até o próximo vídeo tchau